e carneiro white dorpe número dois meia um ó que borreguinho lindo dentro de leite forte comprido bem estruturado vamos aprumos pisa bem no solo aí bichão aí ó tá bem ó é um tubo ó comprimento dele ó comprido cara enrugada cara masculina olha só paleta muito forte bem inserida ó peito imponente ó feita ele já saindo lá bons testículos testículos simétricos ó o borrego ele mostra que é um macho cara de macho cara muito masculino o carneiro tem ó comprido profundo né ele é um animal próximo do solo né bom preenchimento de pernil e aí ó ó ó o preenchimento de pernil cheio vou testar com simétrico bem volumoso né olha aí comprido o rei comprido com preenchimento de forte né forte mudei para cá um pouquinho aí ó ó isso pode ser andando devagarzinho aí ó como ele pisa bem no solo tem bons apromos boas angulações de patas cara masculina orelha batendo direção o olho e a mãe de ovelha muito boa mãe pai é filho de mãe boa e pai bom é bom como diz o tabaréu por baixo e por cima é linhagem alta e linhagem baixa é a mãe boa a mãe boa a mãe boa a mãe boa a mãe bom é 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 bom é